Fala, galera! Sejam bem-vindos ao Python Café. Eu sou o Alisson Paes e neste vídeo eu vou te ensinar mais uma forma de fazer iterações na linguagem Python. Você vai aprender a como repetir instruções até que uma determinada condição seja satisfeita. E com isso nós vamos conseguir concluir o projeto de jogo da velha. Mas antes de começar, eu gostaria de convidar você que ainda não está inscrito no canal a se inscrever. E não esqueça de ativar o sininho para receber atualizações. Você também pode curtir a fanpage do Python Café no Facebook, além de conferir os artigos que eu escrevo no site Python Café. Aliás, recentemente eu escrevi um artigo que levanta umas reflexões interessantes sobre profissões em que as pessoas se comportam como se fossem computadores. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para que você possa conferir depois, tudo bem? Recapitulando as regras do jogo da velha, ele é um jogo de competição entre duas pessoas, em que nós temos um tabuleiro dividido em nove casas, três linhas e três colunas. Um jogador marca o tabuleiro com um X e o outro com um círculo, jogando alternadamente. No primeiro vídeo deste projeto, nós vimos como escrever a lógica capaz de analisar o tabuleiro e dizer se o jogo acabou ou não. Vimos também como fazemos para verificar se quem venceu foi o X ou o círculo, e tudo isso utilizando a instrução FOR para fazer iterações, repetições, e procurar no tabuleiro por três marcações alinhadas, na horizontal, na vertical ou na diagonal. Agora, nós vamos ver como fazemos para que dois jogadores joguem e marquem o tabuleiro alternadamente. Então aqui está o código que nós escrevemos na primeira parte deste projeto. Mas para simplificar a explicação deste vídeo, nós vamos deixar este código de lado neste primeiro momento. Perceba que eu mudei o nome do arquivo para velha, underline, for, que é a explicação que nós estávamos focados na última vez, em aprender a instrução FOR. Agora nós vamos criar um novo arquivo, que eu vou chamar de novo de velha.py, e nós vamos levar apenas as constantes, X, O e vazio. Nós queremos representar no computador exatamente o mesmo processo que acontece quando nós jogamos o jogo da velha com papel e caneta. Nós primeiro criamos um tabuleiro vazio, e depois decidimos com o nosso companheiro quem é que começa, e quem é que fica com o X, e quem fica com o círculo. Então também vou trazer do código anterior o tabuleiro vazio, que está aqui comentado. Trazer ele para o nosso novo código. Então temos essa variável tabuleiro, que é uma lista com nove posições, cada uma delas preenchida com o vazio. Digamos que o X seja quem começa. Para continuar mantendo as coisas simples, vamos pensar apenas na primeira jogada, como é que faremos para representar somente a primeira jogada do jogo da velha. A pessoa que está com o X tem que escolher onde é que ela vai jogar, decidir qual é a casa que ela vai marcar o seu X. Nós vimos que para cada posição do tabuleiro, existe um índice associado, um número inteiro de 0 a 8. Como nós não estamos utilizando o mouse nos nossos programas, uma das maneiras de você escolher a casa que você vai jogar, é justamente digitar um número inteiro, entre 0 e 8, que seja associado à casa que você quer escolher. Então eu vou trazer aqui do programa anterior também, esse comentário que vai funcionar para a gente como se fosse um esquema, para podermos visualizar quais índices estão associados a quais casas. Ok. Então vamos pedir para o jogador, que vai começar com o X, qual que é a casa que ele quer jogar. E vamos fazer isso com a função input. Então vamos pedir escolha onde jogar. E nós esperamos que ele digite um número inteiro entre 0 e 8. Como todo resultado da função input vem para a gente para dentro do programa como uma string, nós não podemos esquecer de converter esse resultado para um número inteiro. Beleza. Agora nós já sabemos qual é a casa que ele quer jogar. Então nós precisamos pegar o tabuleiro e marcar nessa posição o X. Para isso nós pegamos a variável tabuleiro, essa lista, e na casa que o jogador escolheu, nós colocamos um X. Simples assim. O próximo passo é verificar se o jogo acabou. E talvez esse passo não seja tão óbvio para você, porque quando nós jogamos com papel e caneta, nós fazemos isso no automático. Pela nossa experiência de vida, nós sabemos que não é possível que esse jogo, o jogo da velha, acabe diretamente na primeira rodada. Então você joga, marca, já passa para o seu colega e marca também. Mas pensando num passo a passo, não faz sentido vocês continuarem jogando se o jogo já tiver acabado, se já souber quem é o vencedor na rodada anterior. Então o próximo passo aqui seria justamente verificar se o jogo acabou ou não. E eu vou deixar isso aqui na forma de um comentário para a gente não trazer todo aquele código que nós escrevemos no vídeo anterior nesse momento. Vamos manter esse código aqui enxuto para focar na explicação desse vídeo. Esse to-do é uma forma que programadores têm de deixar indicado no código que há algo por fazer. É uma representação tão comum que vários editores já destacam ela, aqui como o meu está fazendo, o to-do ficou em roxo, para que você possa depois rapidamente identificar quais foram as tarefas que você deixou inacabadas. Ok, verificamos que o jogo não acabou. Então vamos passar a vez para o próximo jogador, que vai repetir o passo de escolher onde jogar. Depois nós vamos repetir o passo de marcar o tabuleiro e repetir toda a lógica de verificar se o jogo acabou ou não. Se o jogo não acabou, vamos passar novamente a vez para o jogador com o X, que vai repetir o passo de escolher onde jogar e assim sucessivamente. Então você percebeu que todos esses passos aqui vão ser repetidos várias vezes? Mas quantas vezes serão? Aqui está a diferença entre o problema de repetição que nós temos agora e o problema de repetição que nós tínhamos na primeira parte desse projeto. Quando nós analisamos o tabuleiro para dizer se o jogo acabou ou não, nós sabíamos exatamente a quantidade de vezes que precisávamos repetir uma determinada instrução. Mas nesse momento, nós apenas sabemos que precisamos repetir instruções até que o jogo acabe. Porém o jogo pode acabar praticamente a qualquer momento. Existem partidas de jogo da velha que podem durar apenas 5 jogadas e partidas que podem durar até 9 jogadas. Para isso, o ideal é utilizarmos uma estrutura de repetição condicional. Ou seja, algo que nos permita repetir instruções até que uma determinada condição seja satisfeita. Ou, olhando para uma outra perspectiva, enquanto uma determinada condição seja válida. Nós gostaríamos de escrever alguma coisa nesse sentido. Enquanto o jogo não acabar, repita essas instruções. E nós podemos fazer isso em Python utilizando a palavra reservada while, que significa justamente enquanto, em inglês. O while funciona da seguinte forma. Nós vamos escrever while e aqui colocar uma condição. Uma expressão que só pode ter valor verdadeiro ou falso. Ou que pode ser convertida para algo que tenha valor verdadeiro ou falso. Então, enquanto essa condição tiver valor verdadeiro, nós vamos conseguir repetir instruções que vêm aqui identadas em relação ao while. Então, você não pode esquecer esses dois pontos aqui no final e nem de identar. Muito parecido com o if e muito parecido com o for, que nós já vimos. As instruções que nós queremos repetir, nós sabemos quais são. São exatamente essas que vêm aqui embaixo. Que é a escolha de onde jogar, a marcação do tabuleiro e toda a lógica que verifica se o jogo acabou ou não. E a condição que nós queremos que seja satisfeita é enquanto o jogo não acabar. Nós podemos criar uma variável para indicar se nós devemos continuar ou não. Eu vou criar essa variável e chamar ela de jogo underline válido e atribuir o valor true. Então, eu vou te explicar como é que funciona o programa nessas condições. Nós temos essa linha aqui em que criamos a variável jogo válido que começa com o valor verdadeiro. E aí, quando chegamos aqui na linha do while, ele vai analisar essa condição que no nosso caso será jogo válido. E se ela for verdadeira, e é, porque inicializamos ela com esse valor, nós vamos entrar no while e executar todas as instruções que estão aqui dentro. Todas essas instruções que estão identadas em relação ao while pertencem ao escopo do while. Então, depois que nós terminarmos de executar todas elas, nós vamos voltar aqui para a linha do while novamente e analisar se jogo válido ainda possui o valor verdadeiro. Se ainda for verdadeiro, nós vamos entrar no while de novo e executar todas as instruções novamente. Então, do jeito que nós escrevemos aqui, nós ficaríamos executando esse programa infinitamente, porque nós atribuímos o valor true ao jogo válido e nunca mais modificamos esse valor. Então, eu iria entrar aqui como verdadeiro, executar, e como nunca mais seria modificado o valor de jogo válido, seria sempre verdadeiro, nós iríamos executar todas essas instruções infinitas vezes. Então, para corrigir essa lógica, o que precisamos fazer é, aqui dentro, quando nós verificamos que o jogo acabou, seguindo a lógica que nós escrevemos na primeira parte desse projeto, nós podemos modificar o valor de jogo válido para falso. Então, quando verificamos que o jogo acabou, o jogo válido vai ser modificado para falso. Depois, quando voltarmos aqui para a linha do while, vamos verificar que essa condição não é mais verdadeira, e aí, finalmente, não vamos mais executar nenhuma dessas instruções. Vamos passar diretamente para a próxima instrução que não estiver identada em relação ao while. Então, agora, nós podemos copiar do código anterior toda aquela lógica que verifica se o jogo acabou ou não. Então, vamos voltar aqui para esse código, e pegar tudo isso aqui. E como é alguma coisa que a gente quer repetir, nós vamos colocar exatamente aqui, embaixo do to do. Então, agora nós vamos fazer os ajustes que precisamos fazer no código para poder juntar essas duas partes e termos um jogo da velha funcionando corretamente. De cara, nós vemos que precisamos tirar daqui de dentro o alinhamento e o vencedor, porque são instruções de atribuição que nós não queremos ficar repetindo. Então, o alinhamento, nós colocamos como falso aqui no começo e o vencedor como vazio também no começo. Aliás, nós podemos melhorar esse código eliminando uma dessas variáveis e unificando as funções delas. Observe que alinhamento e vencedor modificam seus valores juntos. Aqui, aqui e aqui. E além disso, se nós vimos um alinhamento, nós temos um vencedor. E nós só temos um vencedor se vimos um alinhamento anteriormente. Então, nós podemos unificar tudo isso na variável vencedor e substituir os testes em cima do valor de alinhamento por testes em cima do valor de vencedor. Vou te mostrar como fazer isso. Nós podemos colocar vencedor inicializado como falso. porque nós não utilizamos o valor vazio de vencedor em nada que nós não possamos substituir por falso. E aí nós subimos com alinhamento. Subimos com alinhamento em todos os lugares. E aqui, onde nós verificávamos se não tivermos um alinhamento, nós podemos verificar se não temos vencedor. E da mesma forma aqui, se tivermos um vencedor, nós podemos imprimir o valor desse vencedor. Uma coisa que você deve reparar é que as expressões a serem analisadas pelo if devem ser expressões booleanas ou que o valor possa ser convertido para um booleano. E aqui nós inicializamos a variável vencedor com o valor booleano, o falso. Mas em algum momento, quando nós identificarmos quem ganhou o jogo, nós vamos modificar esse valor para uma string, o x ou o círculo, que no caso é a string com o maiúsculo. E isso não tem nenhum problema. Por quê? Porque aqui no if, as strings vão ser convertidas para um valor booleano. E toda string diferente da string vazia, que é essa string aqui, em que você abre aspas e fecha aspas sem colocar nada dentro, então toda string diferente da string vazia vai ser convertida para o valor true, verdadeio. e apenas a string vazia é convertida para o valor false. Então, o nosso programa vai continuar funcionando normalmente, sem nenhum problema de substituir a variável alinhamento, que é a completamente booleana, pela variável vencedor, que vai poder assumir valores diferentes de booleano no futuro. Certo, agora nós precisamos modificar o valor dessa variável jogo válido para false, assim que identificarmos que o jogo acabou. Porque senão, vamos cair naquele caso em que o programa fica funcionando infinitamente. então aqui, se nós tivermos um vencedor, nós podemos modificar o valor de jogo válido para false. Ou então, se verificarmos que deu velha, também podemos modificar o valor de jogo válido para false. e aí cobrimos os dois casos em que o jogo acaba. Ou alguém vence, ou temos um empate. E assim, depois que a variável jogo válida tivesse o valor atribuído para false, olha aqui, tem que corrigir aqui em cima, false, nós vamos poder voltar para cá e o jogo vai acabar, não vamos mais repetir as instruções dentro do while. Avançamos bem, estamos quase lá. Mas ainda precisamos implementar duas coisas para que o programa fique minimamente jogável. A primeira delas é a alternância entre os jogadores com o X e com o círculo. Então, vamos supor que o X sempre começa. Então nós teremos a primeira jogada do X, a segunda do círculo, a terceira do X, a quarta do círculo. Percebeu algum padrão? Todas as jogadas que tem um número ímpar são do X e aquelas com um número par são do círculo. Então nós podemos contar o número de cada jogada e utilizar esse número a nosso favor para verificarmos qual vai ser a marcação que valemos no tabuleiro. X ou círculo. Então vamos criar aqui uma variável chamada jogada e vou criar aqui em cima que vai começar com o valor zero. E toda vez que nós entrarmos aqui para executar as instruções dentro do while, nós vamos aumentar esse valor em uma unidade. Se você se lembra do meu vídeo sobre operações aritméticas em Python, operações com números, você deve se lembrar desse operador aqui com sinal de porcentagem. ele não realiza operação de porcentagem, ele realiza uma operação chamada módulo que responde para a gente o resto da divisão entre dois números inteiros. Se você dividir um número inteiro por dois, ele pode deixar apenas dois restos, ou um ou zero. Se ele for ímpar, o resto será um. Se ele for par, o resto será zero. Então nós vamos utilizar essa operação de módulo para verificar se o valor de jogada deixa resto um, ou seja, se estamos em uma jogada ímpar, então nós devemos marcar o tabuleiro com o x. Agora se ele deixar o resto zero, nós vamos marcar o tabuleiro com o círculo. O próximo passo é flexibilizar essa regra de que o x deve começar sempre. E para isso nós vamos criar duas novas variáveis. Uma para o jogador 1 e outra para o jogador 2. Então vou criar aqui jogador 1, jogador 2. E nós vamos perguntar ao primeiro jogador qual que é o símbolo que ele quer escolher. Se o jogador 1 escolher o x, nós vamos colocar o jogador 2 com o círculo. Mas se o jogador 1 escolher o círculo, então obviamente só resta para o jogador 2 o x. Então vamos representar isso como uma situação de if e else. E agora nós podemos substituir aqui o x e o círculo por jogador 1 e jogador 2. Então nas jogadas de número ímpar o jogador 1 faz a sua marcação, seja ela o x ou círculo. E nas jogadas de número par o jogador 2 faz a sua marcação, também seja ela o x ou círculo. Agora só falta exibirmos o tabuleiro para podermos jogar. E para exibir sabemos que devemos utilizar a função print. E como é que vai ser esse padrão de exibição? Nós vamos exibir três linhas. e em cada linha três valores do tabuleiro separados por duas barras. Nós vamos exibir o tabuleiro sempre depois de cada marcação. Ou seja, o jogador escolhe qual é a casa que ele deseja marcar e depois que fizermos a atualização da variável tabuleiro nós vamos exibir o tabuleiro para que ele possa verificar que a marcação foi feita exatamente no local que ele queria. Então, igual aqui depois da marcação nós vamos colocar print. E aí vem a primeira casa do tabuleiro, depois uma string com uma barra vertical a segunda casa do tabuleiro mais uma string com a barra vertical e finalmente a terceira casa do tabuleiro. Nós poderíamos copiar essa instrução mais duas vezes aqui embaixo e modificar apenas os índices. Mas nós já vimos no vídeo anterior exatamente como podemos fazer para evitar essa repetição com a instrução for. E isso vai ficar exatamente igual ao que fizemos aqui para verificar se tínhamos um alinhamento entre três marcações na horizontal porque estamos imprimindo exibindo o tabuleiro exatamente linha a linha. Então, nós vamos colocar aqui for i em range começando em zero ou seja, nós queremos essa primeira casa nós queremos ir até o fim do tabuleiro então de zero a oito fazendo um salto de três em três e aí aqui nós colocamos o valor i o valor i mais um e o valor i mais dois eu tinha errado aqui colocando esse três olha então o valor i mais dois e identamos para que a instrução seja repetida então dessa forma nós vamos poder exibir o tabuleiro por linhas mas mais do que isso eu quero exibir também um guia para o usuário para ambos os jogadores como é esse guia? é um guia que vai colocar em cada posição do tabuleiro exatamente o número o índice correspondente a aquela posição para que você não precise ficar decorando qual que é o número na hora que você for jogar então você vai poder olhar no guia e selecionar exatamente o número da posição que você deseja marcar então o guia vai ser muito parecido com isso aqui então a primeira posição no canto superior esquerdo é o zero e a última posição no canto inferior direito é o oito e esse guia pode ser exibido aproveitando esse mesmo print eu vou colocar ele antes do tabuleiro vou dar um espaço uma grande quantidade de espaços que vai ser essa string bota a vírgula aqui para separar e antes dela eu vou colocar os índices propriamente ditos então os índices vão ser separados por barras também e mais um e mais dois então aqui está nós vamos colocar zero barra um barra dois aí vem o espaço e aí vem as três primeiras os três primeiros valores do tabuleiro e aí vamos voltar aqui o índice vai ser atualizado em três unidades e vamos repetir mais duas vezes essas instruções então eu vou salvar acho que eu posso reduzir o tamanho desse espaço aqui então faltou faltou dois pontos aqui quase que eu esqueço dois pontos aqui no final agora sim vou salvar eu vou abrir meu terminal de comando vou aumentar aqui um pouco a letra para você poder enxergar melhor e vamos executar o programa então eu vou entrar aqui na pasta velha daqui python3 velha.py e agora escolha x ou círculo vamos escolher círculo e escolher onde jogar veja que o tabuleiro não foi exibido para a gente então faltou a gente colocar aqui antes de iniciar quando o tabuleiro está vazio a gente precisa colocar exatamente essas instruções aqui para poder imprimir o tabuleiro exibir o tabuleiro quando ele está vazio antes da gente poder jogar então vamos fazer isso depois de terminar essa primeira jogada então escolha onde jogar vou jogar no zero e aqui está o nosso guia e na posição zero botamos um círculo agora vamos jogar em 3 vem o x 8 4 5 2 6 7 1 deu velha empate então agora vamos corrigir o nosso programa colocar aqui copiar exatamente essas instruções aqui eu vou colocar aqui para baixo essa parte para que a gente não passe dessa linha aqui que representa se não me engano 80 caracteres significa que a linha está muito grande então vamos passar aqui para baixo também e agora sim vamos executar novamente eu salvei e vamos executar novamente então escolha x ou círculo vamos escolher o x agora agora sim o tabuleiro foi exibido mesmo vazio vou jogar no 1 6 7 3 e 4 então o vencedor foi o x como a gente esperava vamos fazer mais uma que o vencedor vai ser o segundo segundo a jogar então python 3 velha.py vou escolher o círculo e aí vou jogar em 0 4 3 6 8 vamos botar aqui 7 e aí vou jogar no 2 7 2 1 e o x venceu vamos mais uma mais uma para a gente ver o círculo vencendo então vamos lá vamos jogar com o círculo e aí a gente começa na 2 0 5 4 8 e o vencedor foi o círculo então galera nesse vídeo nós concluímos o projeto de jogo da velha e para isso nós aprendemos a utilizar a instrução while para fazer iterações condicionais embora nosso código esteja funcionando há vários casos que ele não cobre por exemplo o que aconteceria se um jogador digitasse uma posição que não estivesse entre 0 e 8 e se ele digitasse uma posição que estivesse entre 0 e 8 mas que já tivesse sido anteriormente marcada certamente o nosso programa não trata de nenhum desses casos e seria um desafio interessante para você implementá-los pois é o tipo de problema que a primeira solução que nós pensamos geralmente não é das melhores mas ela funciona se você quiser que eu mostre algumas soluções para esse problema então deixe seu comentário aqui embaixo porque se for do interesse de vocês nós podemos revisitar esse código para aperfeiçoá-lo se você gostou desse vídeo deixe o seu like e se inscreva para apoiar o trabalho não esqueça de divulgar para seus amigos também dúvidas e sugestões serão sempre bem-vindas muito obrigado e até a próxima e aí Obrigado.